Agora vai, voa, voa, não vai que não vai, garoto Fala comigo, garoto Ei, Rio Grande do Norte, vai Aqui é a Sêmenia Aqui é a Sêmenia Aqui é a Sêmenia O céu está fechado, escuro me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites onde a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Dizem, Zerfinho 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 O que é isso? 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 O que é isso?